Fala meus amigos, Bruno Senna do Mundo Quadriciclo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal agora em primeiríssima mão, estamos aqui numa sexta-feira já nos preparativos para balada na noite e eu estou soltando para vocês aqui esse vídeo em caráter excepcional acabei de receber um vídeo aqui do meu novo quadriciclo, o novo protagonista da turma do quadriciclo, meu pai então em uma semana, no máximo duas semanas aí o quadriciclo vai estar aqui comigo então você em primeiríssima mão vai ver o quadriciclo chegando aqui no Brasil se liga aí nesse vídeo enviado pela turma da Segway, se liga nesse vídeo aí Fala Brunão, como é que está? Tudo bem? Está aí a sua máquina, estamos tirando da caixa, vamos ativar Segway Power Sports, modelo Snaller 570 pronto para ser testado no seu canal daqui a pouco está chegando aí para o Pernambuco e está aí, o único do mundo que tem uma tecnologia embarcada que aí é você que vai contar para o pessoal do seu canal beleza? daqui a pouco está aí é pau papai vocês viram aí agora o novo quadriciclo, o novo protagonista da turma do quadriciclo o Snaller 570 e a novidade aí que é um spoiler aí você que já deve estar ciente comenta aqui o que é que esse quadriciclo tem de exclusividade no mundo e eu vou estar apresentando para você isso aí em primeiríssima mão se você já imagina o que é, comenta aqui embaixo e se você não sabe, comenta também, dá o teu chute que logo logo eu vou estar fazendo um vídeo interaço com essa nova tecnologia que só os equipamentos da Segway tem no mundo inteiro pelo menos até agora é o único equipamento que tem isso aí então se liga aí, turma do quadriciclo o maior canal de quadriciclos do Brasil agora entrando com tudo e mostrando para você o mundo Segway vamos aí abrilhantar o canal da turma do quadriciclo com este novo equipamento e você seguidor não pode ficar de fora vai conhecer em primeiríssima mão tudo sobre o mundo Segway aqui no canal vem comigo papai tomando o quadriciclo o maior canal de quadriciclos do Brasil dentro de no máximo duas semanas o quadriciclo está aqui e o pau vai cantar é show papai e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma